Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. A história do grande presente de Natal. E uma menina bem querida foi escolhida para trazer ele para o gente. Ela se chamava Maria e gostava de, no campo, brincar com as flores. Até que um dia um lindacinho apareceu e disse assim, ó, papai do céu colocou um neném na tua bacia e ele gostou do presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o manjo também ia aparecer para o José. E falou assim, ó, não tenha medo. O neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele e a Maria foram uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho. Se, por acaso, ele ia ser um bombeiro. Ele ia gostar de, ele ia gostar de jogar cola, de andar de skate. Aí, ele chegava lá em Belém. E o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas se você acredita, que eles não tinham onde ficar, todo mundo. Dizia assim, não tem fagão. Tá lutado mesmo. Aqui não. Fui embora. E Jesus. Não tinha nem um lugarzinho para nascer. O único lugar que eles acharam para ficar foi a tabala dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta. E aderam ser percebidos por alguém muito especial. Todos os bichinhos ficaram pensando. O que que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um mini-mato. E ali, tendo com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. Ali, apareceu lá no céu, uma linda estrela brilhante. Ela chamou três reis marcos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo para o bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o Filhinho de Deus. De repente, trouxe o meu exército. Com muitos e muitos anjos, os brazos olágenos. Eles correram. Imagina só como foi isso. Andes, magos, pastores e bichinhos, fizeram festa para chegar no Brasil. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simpleszinho, cheio de sujeito, estava cheio de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganha o melhor presente. O rei do reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.